Hello everyone! I'm teacher Julia from Sky Limited Geomas and I'm hungry. I want to eat. Hoje eu vou te ensinar como a gente pode pedir uma comida quando a gente está com fome, when we are hungry, ok? E para isso a gente precisa saber quais os nomes das comidas mais deliciosas para cada refeição. Let's go! Let's start with breakfast, ok? Vamos começar pelo café da manhã. Guys, o que a gente gosta de comer no café da manhã? No café da manhã a gente come pão. We eat bread. Repeat, bread. I love bread. We can eat bread with butter. Repeat, butter. We can make a sandwich with bread. Repeat, sandwich. Very good. In the sandwich, we have cheese. Repeat, guys. Cheese. And we have ham. Repeat, guys. Ham. E o que a gente pode tomar? O que a gente pode tomar junto com o café da manhã? We drink coffee. Guys, repeat. Coffee. Very good. Ok, what else? We drink milk. We drink milk. Repeat, milk. Ok, guys. A gente já comeu o nosso café da manhã. Mas e agora? Para o almoço. What we eat for lunch? Guys, repeat. Rice. Rice. Very good. I like to eat rice with beans. Guys, repeat. Beans. Very good. And what else? We can eat with steak. Guys, repeat. Steak. And also chicken. Repeat. Chicken. Very good, guys. And for lunch, we have salad. Repeat. Salad. Very good. And we can drink soda. Repeat, guys. Soda. Or we can drink juice. Repeat. Juice. E, guys, quando bate aquela fome no meio da tarde? We eat snacks. Repeat. Snacks. Então, vamos ver o que a gente tem para o lanche. Guys, repeat. Cake. Cake. Ice cream. Repeat, guys. Ice cream. I love ice cream. What about you? E a gente também pode comer cookies. Repeat. Cookies. Todos esses lanches são deliciosos. Mas, guys, a gente não pode esquecer das frutas. Ok? So, let's repeat. Orange. Orange. Repeat. Apple. Again, again. Apple. Very good. And now, banana. Repeat, guys. Banana. And we drink milkshake. Repeat. Milkshake. E, guys, o que será que a gente come de noite, no jantar? What do we have for dinner? Guys, a gente pode comer várias coisas no jantar, né? Vamos ver algumas das nossas opções? Pizza. Repeat. Pizza. É igual ao português, guys. A pizza é universal. Repeat. Pizza. Quem é que não gosta de pizza, right? And spaghetti. Repeat. Spaghetti. And fish. Repeat. Fish. Do you like fish? Yes or no? And soup. Repeat. Soup. Very good, guys. Ok, guys. A gente já sabe como falar nossas comidas favoritas em inglês. Mas, agora, o que a gente precisa falar em inglês quando a gente quer dizer que a gente quer comer alguma coisa? Vamos ver? Ok, guys. Vamos praticar como que a gente pode falar que a gente quer comer alguma coisa. Vamos usar o nosso cake, o nosso bolo. Ok? Como que eu posso dizer que eu quero bolo, que eu quero comer bolo? Por exemplo, se eu estou com muita vontade de comer bolo, eu posso falar I want a cake. Ok? Ou, se eu quero uma laranja, eu posso falar I want an orange. Ok? Vamos praticar? I want a banana. I want a cookie. I want pizza. I want an orange. Oh! And to drink. I want soda. Oh! Thanks! Ok, guys. Então, agora vocês já sabem como a gente pode pedir a nossa comida favorita para o breakfast, lunch, snack and dinner. Ok? Ok, guys. Então, se por acaso não apareceu algum alimento ou um lanche que você geralmente come nas suas refeições, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente responde para você como que a gente fala isso em inglês. Ok? So, that's it for today. See you! Bye, bye!